E os outros são mortos? Alô? Alô, alguém ouvindo? Aqui é John Breeze. Merda, o que é que eu estou fazendo? Eu preciso sair daqui. Preciso vazar agora. Breeze, aqui é por Rhodes. Precisamos daquela antena conectada e protegida. E você foi eleito pra fazer isso. Entendido? Sim, entendi. Mas esses caras são mortos. John, John, calma cara. Respira fundo e procure suas bolas. Quando encontrá-las, termine a porra do trabalho. Tá bom. Tá bom. Ok, ok. Vai ser fácil. Está tudo bem. Eu consigo. Aviso. Minimino se aproxima. Aviso. Minimino se aproxima. Aviso. Minimino se aproxima. É pra poder. Mas eles pararem, caralho, meu galva. Vem, porra. É pra matar. Vocês estão morrendo. Vocês estão quase eliminando esse merda. É hoje que vai só o problema. Não. Nós vamos. Tá dando tudo certo, mas eu ficaria muito feliz se você pudesse evitar que eu levasse um tiro. Aviso. Inimigo se aproximando. Nem de perto. Estou impressionando. Pronto, vou dar um finisco. Como vocês estão fazendo o tiro. Pronto, vou dar um finisco. Pronto, vou dar um finisco. Não há muito mais o que fazer. Aviso. Inimigo se aproximando. É pra atacar com gosto! É nossa força! Tome daqui! Não deixe eles se esconderem assim! A cidade é nossa! Esses palhaços vão tudo morrer! Não há mais eles saírem da processão! A gente conseguiu uma vítima! Me protege um pouco. Protege os dois, os avanços. Vou tirar as frisinhas de você. Quase consegui uma vítima. Comprei também de lá. Comprei também de lá. Os outros são mortos? Não quebraram meu equipamento. Graças a Deus. Alô? Alô, alguém ouvindo? Aqui é John Rhys. Merda, o que é que eu estou fazendo? Eu preciso sair daqui. Preciso vazar. Rhys, aqui é Poe Rhodes. Precisamos daquela antena conectada e protegida. E você foi eleito para fazer isso. Sim, entendi. Mas esses caras são monstros. Vão nos matar e... John, John. Calma, cara. Respira fundo e procure suas bolas. Quando encontrá-las, termine a porra do trabalho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ok. Ok. Vai ser fácil. Está tudo bem. Eu consigo. Aviso. Inimigo se aproximando. Sem todos, tudo morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai! 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 Eu vou atrás de cada um de vocês! Eu vou! Vim! Eu vou atrás de cada um de vocês! Eu vou atrás de cada um de vocês! Eu vou! Vou atrás de cada um de vocês! Eu vou! Eu não entendi a situação! Tá dando tudo certo, mas eu ficaria muito feliz se você pudesse evitar que eu levasse um tiro. Aviso. Inimigo se aproximando. Melhor apertar esse gatilho logo. Pronto, vou dar um finito. 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 E aí 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 Desculpa a tarefa de merda que eu te passei, mas agora já foi e tá tudo pronto aqui. Não há inimigos na sua área. Estamos enviando uma equipe pra te pegar. Você está bem? Sim, eu tô bem. Valeu. Só fora a minha vida. Valeu. Valeu. Agente, temos evidências de uma aliança interessante, da qual talvez seja melhor você saber. E lamento dizer que já sabemos o que houve com o nosso helicóptero lá no Brooklyn. Escuta só. Acho que precisamos modificar os termos do nosso acordo. Por que, coronel? Parece que tá funcionando bem até agora. Tenho o apoio dos meus homens e seus equipamentos, além das informações de campo que não tinha seis semanas atrás. Tenho uma base de operações em um local estratégico e o uso ocasional de soldados, caso preciso. Sem mencionar o ocasional míssil Terra-Ar. Ou se esqueceu do helicóptero no Brooklyn. Meus homens fizeram trabalho sujo naquela operação, Blizz. E eliminaram o comando sênior da division. Foi tão bom pra você quanto pra mim. A última coisa que nós queríamos era um agente sênior da division enviando uma segunda onda de... Espera, tô tendo um retorno na conexão. Vou... Parece que ligar. Não desce. Não desce. Não desce. Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?